Podemos começar? Vamos começar, então? Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Nossa comunidade é diversa e pulsante. É com essa ideia que abrimos os trabalhos desse novo projeto que nasce no centro em 2021. O ciclo de encontros formativos surge a partir da percepção de que os vários membros que compõem os grupos profissionais e os antigos colaboradores do centro vêm desenvolvendo trabalhos e práticas muito consistentes e interessantes. realizadas em diferentes áreas e formatos, usando a filosofia formativa. São pessoas que incorporaram o modelo de pensar formativo, levando esse modelo para suas contribuições para o mundo. Os encontros formativos têm como objetivo informar a nossa comunidade sobre essas práticas inovadoras. ao realizarmos as apresentações, estamos acrescentando uma nova camada nas relações do nosso centro, criando novas dinâmicas, aproximando e aprofundando ainda mais os laços da nossa comunidade. Hoje iremos ter a apresentação do atendimento-suporte realizado por profissionais do nosso centro em 2020. A finalidade desse atendimento foi contribuir com estratégias para auxiliar as pessoas no bem-estar cotidiano diante a pandemia Covid-19. Vou apresentar a nossa agenda de hoje, então. Iniciaremos com a apresentação do atendimento-suporte, que vai falar sobre a história, elaboração, execução, resultados e feedbacks. Em seguida, teremos depoimentos de alguns colaboradores do projeto. Na sequência, falaremos dos desdobramentos. E, para finalizar, abriremos para perguntas. Importante esclarecer como que vai funcionar a dinâmica das perguntas, tá? Durante a apresentação toda, vocês poderão enviar as perguntas para mim pelo chat de conversa. Vocês podem enviá-las durante toda a apresentação. Então, caso alguém queira fazer um comentário ou gostaria de falar alguma coisa, né? Que não fosse pergunta, você pode ou mandar para o chat ou escrever que gostaria de fazer um comentário que, na hora oportuna, você será chamado. Se tiverem muitas perguntas, a gente vai precisar selecionar, tá? Só para vocês saberem. A gente está testando o formato das perguntas, então é algo que a gente vai aprimorar durante os encontros. Bom, é isso, gente. Ótimo encontro para a gente hoje. E agora começaremos com a apresentação do atendimento e suporte, que quem fará vai ser a Isilda, que foi a nossa coordenadora, maestra desse projeto, e com a Karina, que foi a nossa assistente tecnológica, né? O motor, né? Que facilitou a nossa vida. Então, é isso. Muito bom. Gente, é um prazer estar aqui. A gente, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse formato no Ovo Nosso, no Centro, né? Então, assim, no final de abril do ano passado, trazendo um pouco da história, né? Que eu e a Karina nós vamos falar. Eu vou fazer uma fala inicial e depois a Karina vai trazer mais desmiuçadamente. No final de abril, nós nos reunimos, algumas pessoas, para conversar sobre um pouco as tecnologias que nós estávamos usando no atendimento que tinha se tornado, de uma hora para outra, exclusivamente online. E há o que já foi bem bacana. E aí, a partir disso, surgiu o desejo de que a gente pudesse oferecer algo, algum trabalho em resposta àquela situação de pandemia que estava sendo dada e que era surpresa para todos nós, né? Aí, desse desejo, 17 pessoas se interessaram de a gente estar pensando junto um trabalho e estar contribuindo, fazendo parte de um trabalho. Então, dessas 17 pessoas, 7 pessoas, e depois que viraram, ficaram 5, ficaram com a coordenação para pensar toda a estrutura do projeto, porque a gente estava começando do zero, a gente não tinha trabalhado ainda como equipe. Então, foi bem interessante, bem forte essa experiência. Então, a gente tinha a tarefa de pensar a estrutura geral na elaboração do projeto. Nessa fase, a gente teve bastante a colaboração da Denise como parceira, que ela já estava num trabalho, né? E aí, junto a Leila, nas supervisões com a Leila, nós fomos aprofundando. Afinal de contas, o que a gente queria oferecer, de que forma que nós queríamos oferecer e como, né? Então, uma questão importante que se colocou nessa situação foi a questão ética. Nós não poderíamos nos divulgar como profissionais ligados ao centro, né? Haja visto que, numa situação de crise, isso pode se configurar como o oportunismo dos profissionais do lugar que quer se divulgar. E aí, o que nós, então, definimos? Que a gente ia se apresentar como um grupo de profissionais que se juntou para oferecer um serviço. Aí, ficou para a gente. Tá, então, o que nós vamos oferecer? Então, nós pensamos que nós vamos oferecer um atendimento individual e atendimento em grupo. E foi muito bacana que começou com um grupo ou outro, no final, no decorrer das reuniões, se configuraram em sete grupos. Uma coisa importante é que a gente trabalhou mesmo a várias mãos. Primeiro, a várias mãos nós, da coordenação, e depois, em várias mãos, o projeto maior, com a Leila, era nós, da coordenação, e Leila, e depois nós tínhamos reuniões de supervisão, encontros maiores, onde nós... Oi? Oi, Zilda. É? Tá. Então, onde nós tínhamos o encontro, encontros maiores, onde a gente ia aprofundando essa questão. Então, basicamente, o que a gente definiu? O atendimento individual, que seria de meia hora, de um a três encontros, e os atendimentos em grupo, que seriam de uma hora até, no máximo, três encontros. Uma coisa importante é que qual seria o nosso foco? Acolhimento e escuta. E aí nós tivemos dois treinamentos para aprofundar esse enfoque, porque, afinal de contas, a nossa experiência como terapeuta era de atendimento num outro enquadre. Então, aí construímos um manual de atendimento, que ia nortear qual que seria essa característica desse trabalho. É isso. Deu, Irassema. Tá bom, tchau, mais. Karina. Deu, segundos a mais. Tá bom. Boa tarde. Vocês estão vendo os slides por aí, na tela de vocês? Óbvio. Sim, sim. Bom, meu nome é Karina, fui da equipe do projeto, na triagem, inicialmente, depois que passei a compor também a equipe de coordenação, colaborando ali nessa parte da criação de e-mail, do link, nessas questões mais tecnológicas. Vou apresentar um pouco da história e alguns dados tabulados do atendimento. Deixa eu passar para o próximo slide. Ok. Bom, a Isilda deu essa introdução, né, de como mais ou menos a história do projeto. Eu vou apresentar aqui dados e imagens que vão compor, vão fechar essa parte da nossa apresentação de hoje. Ok. Então, a ideia de elaborar esse projeto foi para que atendesse gratuitamente em termos de pandemia. Então, surgiu lá no comecinho, em abril de 2020. Essas sete pessoas se reuniram, não exatamente essas da foto, mas foram sete pessoas que se reuniram para elaborar as bases do projeto, então, né. Com o passar do tempo, a dedicação, as pessoas envolvidas, o projeto foi ganhando forma. E foram ingressando novos membros, formando, então, as equipes de triagem, as equipes de atendimento e a coordenação que deram início aos trabalhos aí de elaboração, os primeiros passos, né. Com o tempo, a gente foi formando essas reuniões de equipe. Então, com essas três equipes, tinham reuniões separadas e também tinham reuniões entre equipes. Essas são as pessoas, né, as 16 pessoas e mais a parceria da Denise, mas esse é o encontro, essa é uma reunião que aconteceu com o encontro de todas as pessoas que participaram do projeto. Os grupos, né, esse projeto piloto com as pessoas da coordenação, então, a gente começou a criar grupos no WhatsApp. E aí, um outro grupo surgiu, então, que chamava Atendimento e Suporte, que tinha participação mais ampla, tanto dos atendentes, né, dos profissionais que iam trabalhar, quanto da equipe de coordenação, com o intuito de ser um canal de comunicação dos participantes do projeto. Já que estavam divididos em equipe, a gente precisava desse local que reunisse as informações como um todo, né. Nesse período também de elaboração, criamos um link de agendamento, então, as pessoas clicavam nesse link que era direcionado para a plataforma Calendly, que dava acesso a esses agendamentos e, junto, a gente encaminhava a arte de divulgação, que no próximo slide também vou mostrar para vocês. Também definimos que a melhor forma de disseminar esse conteúdo, resguardando essa questão ética, seria através do WhatsApp e das redes sociais dos membros, né, não através das redes do centro. Então, utilizamos aí o Instagram, Facebook, mas principalmente o WhatsApp para fazer a disseminação de, enfim, a divulgação, né, para que a gente pudesse atingir o maior número de pessoas possível. também a criação do e-mail do projeto e um drive que pudesse conter os documentos. E o e-mail, ele acontecia, ele precisou acontecer, né, porque essa plataforma, ela vincula, ela tem que ser vinculada a um e-mail, então, qualquer agendamento que fosse feito era enviado uma notificação, né, um e-mail avisando que alguém agendou um horário. E aí a gente pegou o e-mail de cada membro da equipe para poder vincular nesse e-mail principal. Então, a pessoa que agendou, ela, a pessoa, o horário que foi agendado, o atendente olhava e via se era o horário dele, né, a partir desses e-mails que eram disseminados através da plataforma. Ok. Essas são as duas imagens. Nós também definimos que seriam divulgados entre atendimentos individuais e atendimentos em grupo. Então, e aí, né, a arte junto com o link. Essas imagens também foram feitas por uma pessoa parceira que ajudou a gente criando esses conteúdos para poder disseminar, né. Aí, falando um pouco da estrutura geral, além da divulgação, das reuniões, aconteciam também supervisões e o plantão, que o plantão eram todas as sextas-feiras, às 16 horas, e aconteceu entre maio e dezembro de 2020, e as previsões eram quinzenais. Como citado anteriormente, né, a divulgação ali foi feita majoritariamente pelo WhatsApp, e alguns materiais de guia, né, para o projeto também foram elaborados. Tinha um manual de atendimento, as regras de funcionamento, termo de compromisso, os relatórios de atendimento e do colaborador, e um folder de divulgação, né, que é o que eu mostrei para vocês, individual e em grupos. Das estruturas do atendimento, nós tivemos sete grupos diferentes. Cada profissional definia quanto tempo cada encontro durava de acordo com a especificidade do trabalho ser realizado no grupo. Mas, foi um acordo, né, que houvessem três encontros, e que pela estrutura, né, da pandemia, tudo teria que ser online, assim como no individual, que daí já tinha um pouco mais de delineamento em relação ao tempo, porque precisariam ser 30 minutos com, no máximo, três encontros, né, então, podia ocorrer um encontro, dois, até três no total. Nossa equipe contou com um total de 17 pessoas, contando com uma parceria, divididas entre uma supervisora, cinco coordenadoras e mais 12 terapeutas. O projeto teve um total de nove meses, foi elaborado em quatro, até julho, e os atendimentos se estenderam de agosto até novembro, e no último mês, em dezembro, aconteceram os feedbacks, e, enfim, o encerramento mesmo do projeto como um todo. Agora, vou mostrar para vocês alguns relatos dos feedbacks que nós recebemos nesses relatórios, sobre como foi a participação no projeto de alguns membros da equipe. A Educeira escreveu que gostou muito, quis experimentar nessa proposta e formato, foi uma experiência bastante proveitosa. A Sona, que foi extremamente positiva e motivador, atender mais focadamente. E a Isilda escreveu que este trabalho viabilizou o construir em equipe, criou proximidade e intimidade no momento desafiador, que é a pandemia. Sentir que eu estava em grupo e pertencia, e que juntos estávamos no esforço de contribuir socialmente em termos de crise, foi muito valioso. Igualmente valioso foi construir um projeto com pessoas ligadas ao Centro de Psicologia Formativa, aprofundar relações e conhecer novas pessoas. Por fim, Ah, foi? Um minuto. Bom, por fim, foram 46 agendamentos totais na plataforma, tanto em individual quanto em grupos. Desses 46 agendamentos, tivemos 25 pessoas que foram atendidas, algumas mais de uma vez, o que totalizou 56 atendimentos no total. Desses 56, 51 foram atendimentos individuais, e só 5 foram atendimentos em grupos. Dos 7 grupos oferecidos, 3 receberam só uma inscrição em cada, então ocorrendo que não formou-se grupo. Das pessoas atendidas, tinham entre 13 e 65 anos, com maior quantidade de pessoas na faixa etária de 13 a 40. O gênero feminino representou 80% dos atendimentos, e 20% para o gênero masculino. Os locais onde os atendidos moram variou bastante, incluindo fora do Brasil, mas a maioria dos atendimentos foi realizado com pessoas residentes no eixo Rio-São Paulo. Houve também variedade na formação e ocupação dos atendidos, com pessoas graduadas de diversas áreas, e também com ensino fundamental e completo, em específico sobre a ocupação das pessoas. Tiveram donos de casa, estudantes, artista plástico, gerente comercial, e outras profissões e ocupações também. Dessas pessoas todas, 65% estavam trabalhando, e outros 35% não estavam. Um dado importante que a gente decidiu colocar foi que nenhum dos atendidos teve Covid-19 na época, e somente uma pessoa relatou ter tido contato com alguém que estava infectado. Sobre os atendimentos, todos disseram que a conversa ajudou a formar algo para si. Agora são breves relatos de pessoas que foram atendidas, né? Então, uma disse que me deu um ato astral, me senti acolhida e ouvida, e por último, um relato de uma pessoa que disse que me deu uma ideia de como posso criar pequenas coisas para ficar menos vigiado, e como posso conversar de novo com meus pais. Bom, esse é o fim da apresentação, o projeto é algo a ser continuado, e a gente quis colocar também o nome do projeto que está brotando, acredito que vamos falar mais sobre isso mais para frente. E é isso, passo para a Júlia novamente. Muito legal poder acompanhar e entender todo o projeto. Agora a gente vai ter o depoimento de alguns dos... Foram 17 colaboradores que participaram do projeto, e a gente vai ter o depoimento de alguns desses colaboradores. A gente vai começar com o depoimento do Ronaldo, que colaborou realizando atendimentos individuais no projeto. Oi, vocês me ouvem bem? Ah, sim. Eu vou falar da minha experiência pessoal, e vou... Como me afetou esse projeto? Eu me lembro que no início da crise, da pandemia, havia um clima de muita excitabilidade. E por um momento também, diante de tanta novidade, eu me confundia com isso. Eu lembro dessa excitabilidade nacional. Estão ouvindo aí? Ok. E o projeto, a participação do projeto, me deu a oportunidade de formar uma borda em que eu podia agir de uma maneira diferenciada e contida. E, em consoância com a filosofia formativa, eu pude sentir mesmo o que é ter um círculo de influência. E com uma contenção, um tamanho, em que, com um corpo pessoal, também no meu corpo profissional, eu poderia agir e formar esse corpo ético, acompanhado de um grupo. foi algo que contribuiu muito para a minha adultez, minha maturidade. E eu sinto esse corpo, essa borda, também na maneira como eu ajo na pandemia e como eu me ponho no mundo. Outro aspecto, também, que é muito perceptível, é em relação ao modelo de atendimento e à postura que eu tive de formar diante dessa situação. Como era um atendimento num modelo novo para mim, eu formei um distanciamento emocional para estar com a pessoa breve e numa postura também focada. E esse aprendizado me serve hoje para a minha prática clínica, no meu manejo com os pacientes. Portanto, eu vejo que esse corpo adulto com um círculo de influência, uma contenção, uma borda para agir numa circunstância, num contexto de pandemia que é mundial, isso criou valores para mim, está presente, está presente hoje. E também, eu noto que o aprendizado está presente comigo nos meus atendimentos, como eu manejo o tempo, o distanciamento, como eu posso intervir com um certo foco no momento. Foi muito rico e de muito aprendizado, sou muito grato ao grupo e também à oportunidade. Obrigado. Obrigada, Ronaldo. O Ronaldo foi o representante masculino da nossa equipe. Agora, quem vai fazer o depoimento é a Lívia. A Lívia, ela colaborou coordenando grupos de pais. Bem-vinda, Lívia. Oi, boa tarde para todo mundo. Quero falar um pouquinho como foi para mim. É muito bom ver, visualizar agora o projeto depois de um tempo. É muito legal poder entrar em contato com isso que a gente fez no passado, ter esse tempo e poder ver agora de um jeito diferente. para mim, assim, quando iniciou a pandemia, eu fiquei muito preocupada em relação às crianças. Eu atendo crianças. Então, eu queria muito pensar uma estratégia de chegar para dar suporte e apoio para as crianças. Na minha clínica, eu continuei com todas as crianças, fui criando na clínica, mas eu queria ir um pouquinho mais além. E aí, foi muito legal quando veio a ideia do grupo, de a gente fazer atendimento e suporte. E foi muito interessante para mim porque eu vi como uma forma de também poder trazer isso, esse suporte e apoio com as crianças. E aí, eu percebi que uma boa estratégia seria fazer o grupo com os pais. Porque era muito complicado pensar como que ia fazer esse suporte e apoio em três encontros com as crianças, online. e aí, foi muito legal porque foi super desafiador para mim. Eu fiquei muito mobilizada assim e tocada de atender os pais, de poder estar com eles nesse momento de pandemia, nesse formato de suporte, três encontros, e como que eu poderia ajudar eles a se organizar na rotina deles no que se apresentavam junto com a criança. E foi muito legal, foi muito bonito ver o empenho deles, a dedicação deles. Cada semana eles vinham fazendo como que eles estavam usando o que a gente conversava, como eles usavam o que a gente conversava, e puderam vir compartilhando um pouquinho dessas mudanças. E foi muito legal que no primeiro momento eles estavam um pouco reativos, o que eu trazia, o que a gente conversava, aí aos poucos foi se configurando um espaço de escuta, de acolhimento e compartilhamento deles. E foi muito bonito ver como que eles começaram a entender que o comportamento da criança revelava algo na dinâmica familiar que precisava de atenção. E aí eles começaram a se repensar empenhados nisso, nessa mudança, e foi isso, a gente foi trabalhando um pouco isso, com muita delicadeza, olhando eles se repensando, entendendo que eles podiam agir também, para poder ajudar a modificar um pouco nessa dinâmica. E, para mim, eu entendendo que eu estava conseguindo chegar na criança, mas de um outro jeito do que eu estou acostumada, que é na clínica, podendo estar com a criança, poder trabalhar com a criança, estar junto com a criança, e nessa configuração eram três encontros só com os pais. E aí, aos poucos, os embates foram diminuindo, eles foram tendo um pouquinho mais de escuta, o que a criança estava trazendo, no que eles podiam modificar, e foram compartilhando para mim, comigo, essas mudanças que estavam acontecendo. Enfim, assim, eu sou muito grata a poder olhar para as crianças, poder trazer um pouquinho desse olhar para as crianças na pandemia, ter um grupo que nem esse, que foi de suporte, de apoio, eu senti que eu estava junto, que eu podia experimentar nesse formato de três encontros, no que a gente acredita também, na psicologia formativa, e foi muito bom, assim, para mim, foi muito bonito, assim, ver o empenho dos pais, me colocar nessa situação desafiadora, saber que eu também tinha uma comunidade, pessoas que me ajudavam nisso, que a gente estava com a vontade de fazer algo, né, então, foi isso, assim, eu gostei muito, muito obrigada. Obrigada, Lívia, agora teremos o depoimento da Fabiana, a Fabiana, ela fez parte da coordenação do projeto e também realizou atendimento individuais. Olá, gente, boa tarde, está muito legal ouvir de novo, dá até uma batida forte no coração, e, para mim, como é que foi fazer parte, acho que são duas perspectivas que eu queria contar de como foi para mim, uma, da perspectiva do trabalho da construção em grupo, poder pensar formativamente em grupo, delinear o projeto todo que vocês acabaram de ver, pensar como é que seria da perspectiva dos terapeutas poder seguir um caminho onde a gente tivesse uma linguagem comum e também para quem fosse receber os atendimentos, como que poderia aproveitar o conhecimento formativo para formar alguma coisa em tão pouco tempo, três atendimentos, a gente fez vários exercícios de pensar, escrever, muitas vezes a gente se encheu de ideias e depois recorta, então foi a experiência de desenvolver um projeto pensando formativamente foi muito legal, passar por essa experiência em ato, vivendo toda a teoria formativa na construção de um projeto que iria para o mundo, iria nascer assim, então isso deu para mim uma experiência muito boa de amplitude numa visão organizacional, então pensar a organização, que é uma palavra que a gente usa tanto, organizar, organizar, a função disso numa coisa maior, coletiva, foi muito legal para mim pensar e desdobrando no meu trabalho e a sensação de que essa organização ela dá muita liberdade quando a gente pensa um projeto e organiza um roteiro bem desenhado a gente tem mobilidade para fazer os ajustes isso foi muito legal de experimentar e a outra coisa que assim de muita alegria com as meninas com a Leila e com o grupo todo foi experimentar uma dinâmica de convivência que a gente teve nós nunca tínhamos trabalhado juntas a gente se conhece dos workshops e de tudo mas nunca tínhamos feito nada juntas e viver isso juntas foi muito interessante porque a gente estava dentro de uma pandemia nós estávamos formando uma coisa nova tentando atender a uma demanda emergente naquele momento cada uma vivendo seus próprios atravessamentos mas foi muito curioso como a gente foi lidando a gente identificava as tensões identificava as aberturas identificava os momentos de cada uma quando era uma para trabalhar a outra então vários momentos algumas trabalharam muito outras não tinham condições de trabalhar mas isso estava meio que acordado ali era muito legal assim então eu aprendi demais sobre relação sobre fluxo que é algo que eu gosto muito de pensar no fluxo então foi muito bom assim da perspectiva do grupo da construção e da aplicação do pensamento formativo do ponto de vista do atendimento individual também foi um exercício muito legal usar esse roteiro atendimento de 30 minutos atendimento de até 3 sessões onde a gente tinha que praticar o exercício de ter uma escuta ampliada e focada ao mesmo tempo porque a gente precisava identificar o que era necessário propor de atividade então foi muito legal pensar isso e para mim trouxe uma agilidade depois nos atendimentos meus mesmo do meu trabalho e uma abertura para incluir uma nova possibilidade de atendimento porque a gente está todo mundo está aqui pensando desde que a pandemia começou caminhos de prosseguimento então para fazer essa participação no centro no atendimento de suporte assim foi de uma riqueza enorme assim para mim quanto crescimento de pensamento de amadurecimento profissional e de convivência então sou muito grata a essa oportunidade a todos da equipe a Leila as minhas queridas da coordenação a todo mundo que participou obrigada obrigada Fabi agora a gente vai escutar o depoimento da Leila a Leila ela foi supervisora eu entendo de duas formas do projeto ela supervisou supervisionou a coordenação né então ela era o nosso apoio e também foi supervisora dos casos né quando a gente tinha supervisão de caso era a Leila que realizava muito bem ótimo eu primeiro quero dizer que eu estou emocionada de estar aqui nesse encontro escutando e lembrando de todas as etapas do nosso processo que foi um processo muito gratificante para mim eu lembro que depois daquele encontro que a Isilda mencionou sobre atendimento online nós tivemos essa ideia vamos fazer alguma coisa e nós nos lançamos nesse projeto nenhum de nós tinha experiência com pandemia com atendimento de crise em três encontros mas nós queríamos fazer alguma coisa e queríamos fazer alguma coisa juntos então nós estávamos vivendo a mesma situação que as pessoas que nós estávamos atendendo na pandemia a ansiedade a insegurança o medo o não saber o novo e foi muito bom poder contar com uma equipe com pessoas dispostas a pegar junto fazer junto pensar junto construir junto isso para mim teve um valor muito grande tem um valor muito grande nós ao longo do processo nós construímos uma confiança maior entre nós experimentamos essa possibilidade de cooperação flexibilizamos testamos vimos o que daria certo o que não dava certo mudamos fomos construindo com alguém falou aí isso que foi Fabiana com essa maleabilidade e foi muito muito bom poder fazer isso os atendimentos foram muito bons as supervisões foram muito boas as pessoas trazendo as suas dificuldades os seus desafios e a sua satisfação de poder fazer alguma coisa todas as pessoas da equipe trouxeram essa satisfação que bom poder oferecer alguma coisa e os depoimentos depois os feedback das pessoas atendidas foram muito bons também então para mim a minha aqueceu muito o coração poder fazer isso e uma das coisas que virou fruto disso e que daqui a pouco a Iracema vai falar é que nós todos que participamos tivemos vontade de estender esse projeto em outro projeto de dar continuidade ao que nós fizemos criando agora um projeto pelo Centro de Psicologia Formativa do Brasil de atendimento não só com três encontros mas dando um prazo maior e nós estamos agora nesse momento de incubar gestar construir o nosso novo projeto para mim sentir que nós podemos caminhar juntos como equipe como profissionais sérios dedicados desejosos de contribuir para a nossa sociedade como uma esfera maior usando o que nós aprendemos discutindo o que nós aprendemos é muito muito emocionante muito muito bom gente eu agradeço de coração a todo mundo que participou que está participando e todos vocês que estão aqui porque todas as pessoas que estão aqui também estão construindo junto com a gente e isso para mim é muito valioso então meu muito obrigada e vamos a ser continuado muito bom escutar todos vocês falando dando depoimento é de aquecer o coração mesmo agora a Irassema vai contar para a gente os desdobramentos do atendimento e suporte a Irassema compôs também a equipe de coordenação do atendimento e suporte vamos escutá-la boa tarde a todos e nesse momento em que eu vou compartilhar com vocês esse segundo momento segunda etapa de crescimento em relação aos sonhos do Centro de Psicologia Informativa do Brasil eu faço com muita satisfação preenchida de uma gratificação muito grande por conta de todo o processo toda a jornada que nós vivemos ao longo de 2020 na concepção e na execução desse projeto de atendimento e suporte isso nos tocou de tal forma que nos incentivou a buscar e retrazer reemplantar toda uma inspiração um projeto do Centro que já aconteceu em 2006 e nós desejamos então escolhermos manter o mesmo título que é o Tecendo Formas e nesse projeto a gente está muito inspirado estamos inspirados numa concepção de responsabilidade social a gente entende a responsabilidade social como uma forma como um meio de adoção de atitudes de comportamentos e de práticas construtivas que podem contribuir para o bem-estar e para a melhoria da qualidade de vida de todos então imbuídos nessa percepção a equipe do Centro de Psicologia Formativa propôs então ao melhor vem formando vem construindo o projeto Tecendo Formas que envolve algumas ações educativo-terapêuticas que seriam realizadas por profissionais habilitados pelo Centro estamos ainda em fase de organização e contamos que em breve muito em breve estaremos então oferecendo e abrindo oficialmente essa proposta no Centro de Psicologia Formativa do Brasil eu fico muito feliz de estar fazendo parte de todo esse percurso e também desse momento de organização e implementação desse projeto obrigada outros detalhes vocês vão poder podem perguntar e nós vamos respondendo e vamos esclarecendo na medida do possível obrigada Irassema a gente agora abriria para as perguntas a gente tem duas perguntas até agora vamos seguir vocês gostariam de fazer um intervalo de cinco minutos não vamos seguir então a primeira pergunta é para Lívia se os atendimentos dos pais foram em grupo ou individual eu acho Lívia que você podia contar um pouco como que foi se você atendeu pais de várias famílias ou eram pais de uma só família conta um pouco para a gente como foi no caso tinha o grupo mas só se inscreveram no grupo um pai e uma mãe juntos da mesma família então foi só esses pais que eu atendi não tiveram outros pais se formou um grupo de pais eu só atendi os pais é isso? acho que sim você queria que eu falasse alguma coisa Júlia? não era isso era para você explicar como que foi mesmo como que se deu o atendimento veio essa dúvida e aí eu dei essa orientação não se formou um grupo só vieram os pais só se inscreveram os pais um pai e uma mãe e o atendimento se configurou só com eles porque não teve outros grupos não teve outros pais inscritos no grupo a Bel a Bel perguntou quais quais os pré-requisitos para fazer parte do grupo de atendimento do Bel é do atendimento suporte quais eram os pré-requisitos para fazer parte do atendimento suporte profissional profissional de atendimento o que nós estamos formando ou o que nós fizemos os dois que fizeram e o que está sendo formado e Zilda você responde sobre o atendimento suporte quais eram os pré-requisitos então como nós tínhamos o recorde na época que seria um atendimento de acolhida né nós tivemos aí tanto pessoas que atendiam processos terapêuticos né com psicoterapia como também profissionais que atendiam que a gente até ficou uma conversa na época como a gente chamaria de práticas integrativas né então o pré-requisito era estar no centro já em trabalho investindo nos estudos do centro há pelo menos três anos e já ter experiência de atendimento ou em terapias integrativas ou em atendimento individual dentro de uma perspectiva psicoterapia então eram basicamente esses e outros pré-requisitos em você fazendo parte do grupo participar de todas as supervisões ou da grande maioria das supervisões porque era nas supervisões que nós inicialmente formatamos o projeto isso foi uma experiência muito bacana acho que várias pessoas falaram né pra mim foi uma experiência valiosíssima porque a gente formatou junto a coordenação trazia o grosso maior disso né na conversa com a Leila primeiro nós isso que a Fabi falou no começo nós fizemos uma escrita de projeto bem inflado enorme né aí quando nós apresentamos pra Leila a Leila gente o que é isso é muito grande aí lá vamos nós enxugamos enxugamos acho que ficou um quinto do tamanho inicial né mas também foi um grande aprendizado isso pra nós e depois no grupão nós íamos conversando juntos sobre as dúvidas alinhando juntos né então era o pré-requisito era estar no centro investindo né nos estudos dentro do centro há pelo menos três anos e já ter experiência clínica chegue seja em terapia integrativa seja em psicoterapia acho que é isso não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa eu quero dizer que para o projeto que nós estamos montando agora isso está em elaboração também nós estamos formando os pré-requisitos mas certamente um deles é fazer parte dos nossos cursos profissionais né nós vamos montar uma equipe de atendimento com pessoas que estão estudando trabalhando e tendo supervisão profissional dentro dos nossos grupos o resto a gente está ainda em formação né é um processo que ainda está acontecendo então assim que nós tivermos isso definido nós vamos também divulgar dentro da nossa comunidade tem uma pergunta que é como fazer parte desse novo projeto é nas próximas semanas vocês vão receber informações vai ter uma reunião né mas as pessoas vão receber as informações de como fazer parte do novo projeto que isso ainda como disse a Leila está sendo desenhado tá eu quero falar uma coisa sobre isso Júlia que assim como nós fizemos da primeira vez você pode fazer parte de várias formas não só fazendo atendimento mas tem várias maneiras de participar então se você se interessa pelo projeto quando nós lançarmos o convite para reunião venha para reunião porque é uma construção conjunta muito bonita e muito gratificante e todas as pessoas que quiserem participar serão aproveitadas com certeza então podem vir a Erika fez duas perguntas que eu vou ler juntas e a gente pensa quem responde ela vocês podem dar um exemplo de que tipo de prática formativa se mostrou especialmente em casos de emergência o que os outros terapeutas que não estiveram nessa linha de frente podemos aprender com a experiência de vocês eu vou falar um pouquinho mas eu gostaria que complementasse que uma conversa que nós tivemos nas reuniões nossas de supervisão que foi muito valiosa foi que o nosso foco era na conversa formativa principalmente no primeiro atendimento que seria nós basicamente acolhermos a pessoa que estava ali e ajudá-la a fazer perguntas que nos dessem um pouco o parâmetro de como estava a rotina dela como ela estava se ela estava dormindo se ela tinha trocado dia por noite como ela estava se alimentando se ela estava descansando se ela tinha horários de descansar ou de então mais do que essa foi uma conversa que mais do que fazer a prática então no primeiro momento nós pensamos que a gente trabalharia mais focado na conversa formativa e talvez no segundo e no terceiro encontro caso houvessem nós introduziríamos a prática no entanto tiveram supervisões que alguns terapeutas trouxeram que logo na primeira sessão no primeiro atendimento na sessão fez a prática mas o nosso foco e que a gente conversou bastante é que a base era como ele estava diante daquela ajudava a perceber como ele estava diante daquela situação e que recursos que formas que ele poderia fazer para fazer tudo aquilo com menos esforço é e só lembrando que a gente fazia a prática quando fazia apenas com as mãos não envolvia o corpo isso foi uma conversa bastante feita entre a gente é eu gostaria de complementar é o que eu achei muito importante do atendimento né que eu fiz parte é da equipe dos dos profissionais que atenderam é que as pessoas estavam precisando de suporte para formar essa nova realidade que elas estavam enfrentando né então essa escuta de o que que está o que que está difícil às vezes é na família às vezes é no trabalho então de ter essa escuta e ver e ajudar a pessoa o que que ela estava precisando formar diante daquela nova realidade de ficar o tempo todo em casa de ter as tarefas domésticas de estar com medo do desconhecido de lidar com a família de todas essas coisas então foi uma uma experiência muito rica para mim poder é ter essa escuta e ficar bem focada na na demanda da pessoa e e ver que naquele nesse nesse enquadre bem a gente eu pude ajudar e eu vejo que as outras pessoas puderam ajudar também e isso foi muito muito gratificante eu queria acrescentar que uma das discussões que nós tivemos muito durante os encontros de supervisão foi justamente que o principal nesses atendimentos seria todos nós podermos pensar formativamente perceber a situação formativamente e oferecer o que cada pessoa precisava para estruturar a sua vida e nós queríamos como era um atendimento de crise nós queríamos tirar a pessoa ajudar a pessoa a sair do pico da crise então se a pessoa estava extremamente medrosa extremamente assustada extremamente ansiosa como nós poderíamos oferecer estratégias para que a pessoa pudesse ficar menos ansiosa menos amedrontada menos assustada para que as pessoas pudessem ser maior do que a intensidade emocional que estavam trazendo elas para o atendimento então e a outra coisa que a gente convenceu muito foi a nossa expectativa porque em três atendimentos você pode oferecer alguma coisa mas você não vai resolver o problema da pessoa então todos nós nos trabalhamos muito para oferecer o menos é mais e o que foi muito gratificante para nós enquanto equipe foi perceber que aquilo que nós oferecemos foi valioso para as pessoas que nós atendemos que nós conseguimos oferecer algo de valor mesmo em três atendimentos de 30 minutos acho que outro aspecto que a gente discutiu bastante nas supervisões e mesmo para construir o projeto é que nesse momento de crise de pandemia se perdeu os marcadores externos da vida então assim os compromissos ir para o trabalho levar o filho na escola então as pessoas ficaram muito desorganizadas nos seus cotidianos isso foi uma demanda que surgiu muito intensa as pessoas estavam desorganizadas no seu cotidiano então ajudar a organizar minimamente o cotidiano foi algo muito importante e isso apareceu em vários casos e as pessoas se aliviavam disso só da gente propor como reajustar o cotidiano muita gente ficava horas cozinhando ou trocou o dia pela noite coisas que foram acontecendo então ajudar a pessoa a organizar o cotidiano foi algo que apareceu bastante e poder criar marcadores internos tem uma outra pergunta do Johannes que ele fez mais de uma mas eu vou falar primeiro se os atendimentos aconteceram todos online sim foram todos online e como foi essa experiência virtual alguém gostaria de comentar eu posso posso ouvindo sim Tônia bem-vinda bem obrigada uma das coisas assim eu participei também do grupo de atendimento e o atendimento virtual para mim por um primeiro momento eu ficava um pouco meio um certo preconceito né não nossa eu vi que é possível claro que o encontro corpo a corpo vai ser sempre tem um outro valor na minha o meu olhar né mas eu achei que funcionou muito bem eu fiz todos os meus atendimentos por WhatsApp com imagem né que poderia até ter feito só pelo telefone tinha também esse acordo dentro do projeto né de ser só pelo telefone mas eu optei por fazer por imagem e eu percebi que funcionou muito bem né as pessoas se sentiram muito acolhidas muito ouvidas e surtiu um efeito muito positivo para aquele momento que era um momento de caos para muita gente e a minha percepção também é que diante de tudo aí que você falou desses marcadores externos que estavam fora de controle não tinham mais né aflorou pessoas que tinham tido pânico eu tive um caso de uma pessoa que tinha tido pânico lá atrás e depois teve outra crise de pânico né no momento da pandemia se viu mais afavorada e foi extremamente satisfatório né os três atendimentos assim com esse tempo o desafio grande de poder focar isso pra mim foi um desafio né de poder fazer um atendimento focado que a tendência é mesmo olhar e o que ficou pra mim assim de todos esses atendimentos que eu fiz na maioria dos casos que eu atendi eu indiquei tratamento novamente procure ajuda porque eram coisas muito profundas que estavam por trás daquelas pessoas o que elas estavam vivendo era o que elas podiam mostrar mas logicamente que a escuta e o nosso escuta um pouco mais pra lá né e a minha sugestão foi olha procure ajuda você pode ver pegar esse seu processo mais na sua mão pá 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 e fui dando essa orientação e fiz isso em 100% dos casos então isso ficou pra mim porque eu percebi né que as pessoas precisavam demais né eu percebi isso e eu pena que eu não tenho retorno pra saber se procuraram ou não mas foi isso assim eu achei teve problemas assim nossa seríssimos assim se apresentavam coisas muito mais sérias do que logicamente que eu enxugava né quando eu tinha um compromisso com o foco eu enxugava eu trazia pro que a gente tava propondo né mas eu percebi isso que eram muitas dores era uma dor muito profunda doadores muito profunda foi essa minha experiência com as pessoas que eu atendi acho que uma uma coisa da se terminou terminei uma coisa uma regra importante que nós definimos é que nós não encaminharíamos por mais que que os terapeutas traziam o sofrimento né eu fiquei na coordenação não atendi de não né mas isso que a Sônia falou que a gente não encaminharia porque senão nós quebraríamos aquele combinado ético primeiro que nos ancorou né e que então o que a gente faria é ajudar as pessoas a seguirem em processo né então procurar alguém na cidade dela procurar os sistemas públicos ou dentro do convênio enfim e aí desse desse desejo que ficou sem poder expandir é que nasceu esse processo penso eu com certeza isso é isso é isso exatamente e até porque só também acrescentando um aspecto projeto que nós estamos desenhando estamos formando no momento tem uma outra organização tem uma outra proposta tem assim o que o que foi possível viver ao longo de 2020 foi a possibilidade de nos instigar a oferecer algo com mais estrutura e com mais amplitude as pessoas então tem uma outra um outro formato bem diferente do que foi proposto e vivido no projeto em tempos de crise outra coisa que também acho importante marcar é que conforme a Exíguda falou no início nós apresentamos um agotão algo bem grandioso e na medida em que fomos conversando sobre orientação da Leila a gente foi fazendo um movimento de contenção e nesse movimento de contenção uma experiência até que foi também compartilhada pelo Ronaldo de poder estar mais junto de si de poder estar mais contido dentro de si era também um mote de formar esse corpo para o atendimento em crise porque na realidade nós estamos oferecendo a possibilidade de ajudar ao outro a fazer minimamente uma contenção de estrutura porque foi uma virada de vida muito grande então assim é fazer sempre essa o reconhecimento do que nós vivemos num grupo aquilo que nós podemos formar dentro de si aquilo que a gente tem para oferecer outra pergunta do Johanny quais foram as questões mais recorrentes olha gente eu acho que a gente não tem esse levantamento e se cada pessoa for falar individualmente a gente vai estourar o tempo então eu acho que é uma pergunta excelente e nós podemos colocar a Karina depois a gente fazer a nossa pesquisa e incluir na apresentação sim porque é uma pergunta boa quais foram as questões mais recorrentes sim a gente tem essas informações porque todo todo atendimento teve relatório né a gente tem mas ela não está tabulada não está organizada exatamente quantas perguntas nós ainda temos Julia não temos mais perguntas a gente tem a Helena não nós temos sim eu vi eu vi perguntas aqui que não foram respondidas não 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 tem um é que tem vários comentários não não então alguém mandou pergunta no particular a Érica ela tinha a pergunta dela estava um pouco confusa ela me mandou no particular e eu fiz a Marília Marília você mandou uma pergunta no particular para mim ou para a Júlia tem que você tem que mandar para a Júlia eu vi a pergunta mas já já não lembro apareceu aqui também a pergunta foi para todo mundo eu acho vou colar de novo tá tá como se fosse eu pronto não era uma pergunta antes eu outra você quer repetir Marília pode falar Marília isso pode abrir o microfone e falar que a Leila falou que nesse momento dos atendimentos na pandemia o menos é mais e daí eu perguntei para ela o que que ela considera assim o mais que ajudou nesse nesses três encontros porque eu imagino que no momento de pandemia e no momento de para essas pessoas que procuraram ajuda já deve ter sido muito difícil procurar ajuda porque eu vejo que as pessoas são resistentes né e aí primeiro eu queria saber também se foi passado desde o início deve ter sido que seriam só três encontros se essa reação de três encontros assusta porque eu acho uma quantidade pouca e visto que a pessoa tá meio que necessitando mesmo de um enfim era mais em relação a essa história dos três encontros e o que que foi o foco de vocês o foco do menos que foi mais nesses três encontros é isso eu vou responder e depois se alguém quiser acrescenta tá primeiro que três encontros configura um atendimento de crise então nós não inventamos esse modelo nós usamos um modelo que vários outros grupos estavam utilizando e com um bom retorno então nós resolvemos implementar experimentar três encontros pode ser sim o suficiente por incrível que pareça eu em outro grupo participei como voluntária fiz três encontros e não encaminhei a pessoa para tratamento muitas vezes num momento de pico de crise o que a pessoa precisa é uma conversa ou duas conversas ou até três conversas mas uma conversa pode ajudar muito a pessoa se reorganizar pegar algo na mão e seguir na sua vida para nós que estamos acostumados a atender sem prazo determinado isso é assustador para nós nós terapeutas não para a pessoa e sim nós avisávamos logo desde o início que seriam no máximo três encontros então o trabalho maior o desafio maior foi para nós porque nós queremos oferecer mais nós queremos continuar algumas pessoas para algumas pessoas foi recomendado continuar ou seja buscar um atendimento mas nem para todas para outras não e no menos é mais começa conosco então menos é mais é eu preciso diminuir a minha expectativa do que eu vou fazer no atendimento de um a três encontros então esse trabalho começa com a pessoa que atende eu não vou resolver o problema inteiro da pessoa nem a vida da pessoa eu vou oferecer alguma coisa que ajude a pessoa a estruturar a vida nesse momento e o mais desse menos é justamente esse foco ajudar a pessoa a estruturar a vida ajudar a pessoa a exercer alguma influência sobre a própria vida num momento de crise né oferecer primeiro escutar qual é a demanda da pessoa na crise o que que a pessoa está pedindo muitas vezes a pessoa tinha uma demanda específica que podia ser resolvida com pequenas mudanças no cotidiano as pessoas não sabiam por exemplo fazer a transição pessoas que estavam na linha de frente médicos enfermeiros físicos estavam nos hospitais não sabiam chegar em casa e fazer a transição para o corpo de casa o corpo da família deixar para trás o estresse a adrenalina da crise então pequenas dicas de fazer essa transição foi de muito valor para essas pessoas resolver o problema naquele momento então são coisas que a gente não pensa assim porque para a gente às vezes parece meio óbvio mas não é então qual é a demanda da pessoa o que que está acontecendo com a pessoa e o que nós podemos oferecer a partir da nossa experiência e do nosso conhecimento do trabalho formativo que possa ajudar a pessoa a organizar uma estrutura para passar por aquele momento então esse era o menos é mais da gente alguém quer falar mais alguma coisa eu gostaria é por incrível que pareça e para surpresa minha própria para comigo eu não fiz nem uma vez três atendimentos eu fiz dois atendimentos onde a pessoa ela dizia sua demanda muito específica nós conversávamos sobre isso e pensávamos como ela podia fazer algo por aquilo que ela por aquele problema e no segundo encontro eu perguntava como foi aquela conversa e se ela implementou e o que tinha acontecido e aí a gente fechava porque ela ela tinha tido alguma ideia e ela tinha feito alguma coisa por si e ela estava se sentindo melhor então incrivelmente para minha própria surpresa foi muito bom algumas pessoas tinham os problemas um pouco maiores eu dizia você não acha que você precisa de um acompanhamento pessoas estavam se separando coisas mais graves e aí ela na próxima no próximo atendimento ela dizia sim eu me dei conta de que isso é mais grave que eu preciso de mais suporte para atravessar isso e vou procurar pronto acabou fechou né muito muito foi muito bom eu me surpreendi com com esse formato e com o poder desse formato Marília e desde o início quando a pessoa entrava na plataforma para fazer a inscrição dela estava tudo descrito no início antes dela fazer a inscrição quando ela ia fazer a inscrição ela selecionava o horário tinha um termo de compromisso que ela precisava dar aceite e de novo nesse termo de compromisso estava bem claro que eram três sessões então a pessoa já iniciava tendo muita clareza da estrutura para não ficar com essa sensação de que ah pode ser mais não a estrutura é essa e eu acho que essa estrutura é super importante porque ela dava um contorno e organizava a gente e isso propiciava que a gente também organizava os atendimentos dessa forma eu acho também gente que uma coisa é muito valiosa para todos nós enquanto profissionais é saber entender que quando uma pessoa vem trazendo alguma coisa que ela não sabe o que fazer e muitas vezes se sentindo impotente porque não sabe o que fazer quando você ajuda a pessoa a perceber que ela pode fazer alguma coisa naquela situação que ela é capaz de reorganizar alguma coisa isso é muito empoderador isso gera uma experiência de capacidade confiança e esperança e isso muda a maneira como a pessoa está no mundo então as vezes são pequenas coisas que resolvem situações muito difíceis e que a pessoa simplesmente não sabia como fazer e ela veio buscar ajuda para isso eu não sei como fazer então é algo que é muito interessante a gente notar e ter esse conhecimento você ajudar uma pessoa sair de uma experiência de não sei o que fazer eu estou me sentindo impotente para uma situação de eu posso fazer alguma coisa eu sou capaz de fazer alguma coisa isso nós oferecemos nesse atendimento eu queria dar meu depoimento como alguém que ouviu uma coisa em um encontro e que fez diferença e faz para mim até hoje eu não lembro se foi em supervisão reunião ou no grupo que eu participava em tempos de crise também que foi falado como a gente pode organizar diferenciações quando vai no mercado por exemplo então talvez no mercado um pouco mais alerta na hora ainda de higienizar as coisas em casa um pouco menos e depois que tudo passou menos ainda e como até hoje a gente ainda está com esses cuidados de isolamento social e tudo mais até hoje é algo que eu observo quando preciso ir ao mercado então como eu vou me organizar para ir mas principalmente esse retorno para eu não ficar com esse estado de alerta dentro de casa ou no trabalho quando eu tenho que atender e isso foi o que? Em um encontro e que eu continuo utilizando e às vezes utilizo em outras outras situações em que eu percebo tipo eu estou de tal jeito me organizando de uma tal forma que eu não preciso nesse momento e aí eu acho que isso tem a ver um pouco com esse menos e a mais quando vocês foram falando fui sentindo isso como que uma percepção mesmo de como eu podia me modular faz diferença a longo prazo até hoje muito bem pessoal a Helena perguntou como que ela poderia contribuir né acho que a gente vai mandar mais informações sobre o Tecendo Forma e aí você participa desse novo projeto alguém gostaria de falar mais alguma coisa estamos chegando nos 10 minutos finais eu gostaria só de agradecer a a equipe de coordenação né que eu fui eu atendi né mas eu não fiz parte da coordenação e que eu me senti muito suportada eu muito estruturada em ter qual foco que a gente devia dar os relatórios como fazer as supervisões a Leila o acolhimento muito bom foi muito bom eu me senti muito amparada mesmo para trabalhar né tem aquela a equipe suporte para eu dar o suporte muito obrigada foi muito bom e a ser continuado acho que a gente teve uma mostra de que isso pode funcionar muito bem né obrigada obrigada do Cira eu posso dar só uma palavrinha então pessoal eu estou sempre próxima vizinha a vocês eu me formei lá atrás abandonei um pouco o processo formativo agora estou retomando mas não como participante do centro diretamente mas próximo algumas pessoas daqui Isilda Leila amiga de outras e você eu queria enfim conhecer o projeto que a Isilda falou muito e estou realmente impressionada como vocês formataram o projeto esse atendimento em três sessões enfim todos os depoimentos emocionante mesmo a experiência de vocês para mim então parabéns eu estarei próxima se eu puder colaborar eu farei nesse momento eu tenho outros projetos não estou dando conta mas parabéns realmente está lindo queria falar que acho que tem uma coisa importante que a gente conseguiu registrar todo o trabalho desde o começo todos os atendimentos produziram relatórios que eu suponho que esse também foi um desafio para os terapeutas porque era atender e ter a sistemática de fazer o relatório dentro daquela organização que a gente tinha pedido então o bacana é que a gente tem aí nós conseguimos no final o relatório final do colaborador então nós conseguimos também que era um objetivo nosso de criar um material para ficar para nós no centro né um material que a gente pode revisitar que é um arquivo nosso com os dados por exemplo essa pergunta do johannes é só ir lá a gente faz esses levantamentos né então aqui nós trouxemos os dados mais estatísticos por assim dizer em alguns depoimentos mas nós temos um e-mail onde está todo esse material e isso eu eu achei bacana a gente ter conseguido também só falar uma coisa bom fico super feliz né de ver o processo todo aqui desenhado tem uma coisa que esse projeto teve dentro de todas as coisas que vocês trouxeram que foi essa supervisão suporte no plantão de atendimento então quando vocês estavam atendendo tinha sempre alguém que estava no suporte da equipe de coordenação para o terapeuta que estava naquele dia atendendo recorrer se precisava trocar uma fala uma informação a gente não estava fazendo isso aqui depois que a gente viu vocês fazendo a gente construiu isso aqui porque eu acho que fez um diferencial enorme porque para nós que estamos na linha de frente de um projeto novo num atendimento de urgência frente às mudanças da pandemia já é tão solitário esse nosso trabalho então ter essa ligação direta nesse momento que estou trabalhando poder chamar um colega e dizer olha eu estou vivendo isso você conversa um pouco comigo acho que também foi um só lembrando porque eu fiquei lembrando isso foi muito importante também que foi constituído nesse trabalho fora todos os parabéns completando sim eu acho que isso foi fundamental na nossa estrutura de funcionamento e ajudou uma das coisas que as pessoas falaram muito nas nossas reuniões é a experiência de pertencimento como as pessoas sentiram que pertenciam a um grupo e que eram acolhidas nesse grupo que tinha uma estrutura e que oferecia esse suporte então a gente montou isso em várias camadas essa era uma delas os encontros gerais eram outros as supervisões eram outros as reuniões de coordenação e os registros que o Zilda acabou de falar foi muito importante também porque isso ajudava a própria pessoa a se organizar então foram várias camadas de estrutura suporte e que até sendo essa rede de pertencimento que foi muito valiosa eu acho que para todo mundo para mim foi muito valiosa Leila continuidade você está falando eu acho que também criou uma camada de intimidade no grupo que eu achei assim que foi fundamental também aquilo que a Zilda falou até quando a gente começou no início a gente nem se conhecia o que fazia o que a Zilda ficou surpresa quando eu falei que eu tinha trabalhado com menino de rua que eu tinha feito um trabalho social em rua então foi uma intimidade criada também com essa relação então assim a gente poder se conhecer um pouco mais eu achei que isso foi assim fundamental para além sabe de tudo que a gente fez isso foi um ganho foi um valor super positivo para um grupo para um grupo que quer ter cn formas na vida acho que é por aí sabe bem bacana essa experiência da intimidade da proximidade mais alguém gostaria de falar estamos encerrando temos mais cinco minutinhos eu quero falar então ao lado desse menos é mais que a gente acabou aprendendo para mim ficou muito forte o bom o suficiente essa frase do bom o suficiente ela veio mostrar que 30 minutos não é pouco que um atendimento não é pouco às vezes um é o suficiente eu fiz três e esses três foram o suficiente a pessoa ela se tiver continuidade aqui no centro ela vai querer fazer terapia mas ela está bem ela gostaria de fazer por manutenção então isso quebrou muito uma ideia que eu tinha de que atendimento era uma hora então ao lado do menos é mais eu acho que o bom o suficiente que ele veio como uma experiência tanto para mim como terapeuta quanto para os pacientes que isso eu acho que foi unânime todas as pessoas que a gente atendeu elas saíram muito felizes muito satisfeitas saíram com contorno e esse foi um resultado geral não foi o mesmo pedido mas a demanda de ser ouvido e ser acolhido isso foi geral e a gente conseguiu da conta então é isso bom acho que então vamos encerrar a nossa tarde nosso final de tarde que foi riquíssimo muito proveitoso foi muito gratificante ter todos vocês aqui os encontros formativos esse ciclo de encontros formativos é um espaço que a gente busca que seja para oxigenar tanto os nossos corações como as nossas mentes nesse momento tão difícil que a gente está passando que a gente possa ter durante o ano fim de tarde tão ricas e proveitosas e amorosas porque foi muito amoroso esse nosso encontro hoje então lembrando que o próximo encontro é dia 7 de maio a Denise vai a Denise que vai apresentar o projeto acolhimento formativo e a gente conta com a presença de todos vocês para termos uma tarde calorosa e poder começar o final de semana mais tranquilo muito obrigada foi seu áudio todo mundo rindo sorrindo olha tem que ser em duas telas porque a gente tem mais de 25 então quem fizer o print screen tem que mover as duas telas para todo mundo sair então tem que rir por mais tempo e as pessoas que estão com a câmera fechada abrem suas câmeras para sair na foto Mel cadê você isso bota a cara no vídeo então vamos lá um dois três pronto ótimo excelente nessa hora quando a gente estava ao vivo todas as mulheres corriam para botar batom mas a maioria já veio com ele já veio com ele vou contar um segredo fui sair quando eu tirei a máscara e a pessoa falou para mim você está de batom eu falei claro claro que eu estou de batom agora para o próximo todo mundo já sabe venham preparados gente beijos bom fim de semana beijos tchau tchau beijos foi ótimo parabéns para todas parabéns 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 para a equipe toda obrigada obrigada beijos beijos tchau tchau obrigada a mestre de cerimônia ju foi ótimo foi ótimo tchau 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 Leila não esquece de dar stop na gravação tchau tchau